E aí, D, véi. Ah, tiro, tiro, tiro! Sujoal, cúmplice. Peraí. Bate, porra, véi. É o outro, véi. É o outro. É o outro! Atira. Aqui, aqui, aqui. Volta, volta. Tá indo em direção ao... ADP. Dá, dá, dá sujoal aí que você viu, Junior, o ID dele. Aonde? Dá ré...